Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biol. Oi gente, tudo bem? Bom dia. Estamos de volta chegando por aqui para juntos compartilhar com você mais uma mensagem do dia. Mas antes, agradecer a Deus por tudo e agradecer pela vida. Agradecer pela saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por nossa liberdade. E que assim continue também acreditar em dias melhores. Agradeço por tudo e por você aí do outro lado, que está sempre com a gente. Mais uma mensagem eu quero compartilhar com você. E nossa mensagem mais uma vez, como eu anunciei ontem, todas elas dessa semana, foi tirada lá da página Palavras Brandas, do Facebook, do meu amigo Cleônio Dourado. Mais uma mensagem que eu trago para você. E o título da mensagem de hoje chama-se Palavras Brandas. Eu coloquei esse título para ficar mais fácil. Afinal de contas, é uma homenagem durante toda essa semana para o meu amigo Cleônio Dourado. Um trabalho magnífico que ele faz com textos fantásticos. E há tempo atrás, nós fazíamos mensagens da página dele. E depois, acabamos indo para outros caminhos, escolhendo outras mensagens. Mas hoje, resolvi voltar a fazer essa homenagem e dedicar um pouco do nosso trabalho a esse trabalho feito com carinho, que também é feito pelo meu amigo Cleônio Dourado. Abraço, Cleônio. Obrigado por textos maravilhosos. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha. E aí? Já se preparando para mais um dia? Tem semana que começa difícil, não é? Correrias a mil. Cabeça a milhão. Bateria zerada. O cansaço te prende na cama logo cedo, mas, incrivelmente, já estamos de pé, prontos de novo. Levanta cedo para labuta, que eu estou pronto, já diz na música. Matamos dez leões por dia e prosseguimos, colecionando com alegria cada cicatriz que fica. Para nós, os intensos, é no cansaço que se cria a conquista. É no cansaço que se abre o caminho. É no cansaço que se constrói a vida. A noite pode até ser curta. O descanso pode até ser pouco. E muito cedo, já tem o despertador tocando. Então, quando acender a luz para levantar, não te esqueça de sorrir e agradecer. O dia, ah, com certeza vai começar bem melhor. Você vai ver. Ore e fortaleça a fé em Deus e em ti. Ela te segura, ela te sustenta, te renova e Deus, com certeza, te honra. Estar cansado pelo que se ama a fazer é troféu de batalha. Orgulhe-se. Vitorioso é aquele que retorna feliz para o mesmo lugar que deixou exausto no dia anterior. E felizmente, Deus está aqui no hoje e estará lá no amanhã, nos amparando em todo lugar, emprestando ombros, proteção, amparo, refrigério e esperança. Felizmente, temos Deus para nos auxiliar e nos ajudar. Esta é mais uma mensagem que eu compartilho com você. Bom dia. Uma excelente e abençoada terça-feira. O texto, a autoria é de Cleônio Dourado. Avante, não desista. A semana já começou. A reta final do mês. Estamos em dias decisivos. Lute e não desista. Acredite que o melhor ainda está por vir e Deus lá em cima está aprovando todos os seus planos. Sonhe com isso. Acredite nisso e arregace as mangas. Vá em busca dos seus ideais. Grande abraço. Confira aí as nossas redes sociais e não esqueça de conferir também a página Palavras Brandas do meu amigo Cleônio Dourado. Um grande abraço, um beijo grande no seu coração. Que esta mensagem te ajude a ter um dia mais leve. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.